www.gangdomoinho.net, apresenta Yeah, aqui é polêmico MC, morô Essa vai pro gangdomoinho.net Três anos, parabéns, morô Se segura, aperte o cinto, rap gospe, pista de volta Uma graça renovada, o inimigo perdeu a rota Verdadeiro como sempre, com a paz na minha mente Se sente como sempre, diferente é ser crente Seja inteligente, se liberte das correntes Olhando para frente, o guerreiro nunca teme Se treme na batalha, Jesus Cristo é nossa espada Sempre afiada, o escudo é só palavra Se eu tô na fé, o inimigo bate o pé qual que é Nem tenta vir comigo, é que aqui não cola mané Fui libertado, já estou livre do pecado Nossa alegria é ver o diabo no chão derrotado Só os guerreiros vão sobreviver No fim do tempo eu não tô pra matar ou morrer Só quero ver, aquele que não crê vai se arrepender Morando em prata e joia vai salvar você Rap gospe, eu é pesadão Com a bíblia na mão eu faço a minha oração Não tem jeito não, o inimigo cai no chão Santifiquei a minha vida com o poder da unção Rap gospe, eu é pesadão Com a bíblia na mão eu faço a minha oração Não tem jeito não, o inimigo cai no chão Santifiquei a minha vida com o poder da unção Não adianta você se esconder Nos quatro cantos da terra estão os olhos do eterno Sua fuga não prospera, se vacilar vai pro inferno Sem vaidade e ilusão desse mundo moderno Sim, é verdade, Deus é amor Também é justiça, louvado o meu senhor Siga sempre esperto, veloz que nem bala Brasil e Portugal não tem obstáculo que me para Nova Jerusalém, essa é minha caminhada Siga minha jornada, vou de volta pra minha casa Se quiser pode vir, você também sangue bom Santifica a sua vida com o poder da unção Com o poder da unção Rap gospe, eu é pesadão Com a bíblia na mão eu faço a minha oração Não tem jeito não, o inimigo cai no chão Santifiquei a minha vida com o poder da unção Siga minha jornada, vou de volta pra minha casa Santifiquei a minha vida com o poder da unção Santifiquei a minha vida com o poder da unção Com a bíblia na mão eu faço a minha vida com o poder da unção Com a bíblia na mão eu faço a minha vida com o poder da unção